Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que exige a aprovação do Congresso para privatizar empresas estratégicas. De autoria do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, o projeto engloba empresas como a Eletrobras, a Petrobras, Correios, Banco do Brasil e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além de suas subsidiárias. O parlamentar é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Danilo. Olá, Regina. Cumprimentar a todos. Seria bom que o senhor começasse dizendo todas as empresas, eu citei algumas aqui, que estariam incluídas nessa proposta. Olha, nós listamos nove empresas e sociedades de economia mistas que, no nosso entendimento, têm um papel estratégico para o desenvolvimento do país. Eu gosto sempre de dizer que nós não temos preconceito contra privatizações. Eu acho, até pelo momento que a gente vive no Brasil, de uma profunda crise que tem afetado, inclusive, do ponto de vista fiscal o Estado brasileiro, é muito importante que a gente tenha sempre a parceria da iniciativa privada para até ajudar o Estado brasileiro a cumprir determinadas missões. Mas, uma parte dessas missões, elas devem ter, sobre a responsabilidade do Estado brasileiro, a condução de sua política. Então, o que nós colocamos aí nesse projeto de lei foram nove empresas e sociedades de economia mista que, no nosso entendimento, a gestão, a condução da política que elas executam deve ter o controle acionário, inclusive majoritário, da parte do Estado brasileiro. Quais são essas empresas? A Eletrobras, a Petrobras, os bancos do Brasil, Caixa Econômica, BNB, que é o Banco do Nordeste, o Banco do Desenvolvimento da Amazônia, a Casa da Moeda e os Correios. Se você observar o papel que cada instituição dessa tem, elas prestam um serviço que setores da iniciativa privada poderiam até prestar, mas que a lógica do lucro da iniciativa privada não pode prevalecer nesses setores sobre a lógica da prestação do serviço e do interesse público. Vamos tomar como exemplo a questão da Eletrobras, que é um debate que já vem ocorrendo aqui dentro do Congresso Nacional. Até porque subsidiárias também já estão no processo de privatização. Eu sou inclusive presidente da frente parlamentar também em defesa da CHESF, que é a companhia hidrelétrica do São Francisco. Quando a gente fala em privatizar a Eletrobras, e aí nesse caso a Eletrobras é a empresa mãe, com base naquela decisão que o próprio Supremo Tribunal Federal tomou recentemente, relembrando que o Supremo decidiu, numa decisão liminar, que as empresas poderiam passar por processo de privatizações através da venda do seu controle acionário, enfim, até sem dispensa de licitação. Uma coisa até que foge até aquilo que estava especificado na própria lei. No caso da Eletrobras, a Eletrobras é a empresa mãe, mas tem abaixo delas um conjunto de outras empresas que também prestam serviço lá na ponta. No caso do Nordeste, nós temos a CHESF, por exemplo. A Eletrobras é responsável pela condução da política energética do Brasil. Quando a gente faz esse debate e toma como referência, inclusive, o que é aplicado em outros países, que a gente sempre reverencia, o que acontece nos Estados Unidos, nos próprios países da Europa, a gente identifica que nesses países, quem toma conta, quem é responsável pela condução dessa política de energia é o Estado. Você vai nos Estados Unidos, o Exército toma conta, inclusive, das hidrelétricas lá dos Estados Unidos. Você vai na Europa, na Alemanha, na França, onde o Estado não é responsável de forma plena, ele é majoritário na condução desses setores. Por quê? Porque, como está previsto na Constituição, no seu artigo 173, disciplina as modalidades de intervenção do Estado, inclusive no setor econômico. Existem duas... Setores estratégicos. Existem duas hipóteses, que estão lá no artigo 173, que permitem, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, da intervenção do Estado no domínio econômico, ou pela relação da segurança nacional, ou quando há um relevante interesse público. Ora, o que é que nós defendemos aí, e que é um questionamento da nossa na adição do Supremo, se as empresas, sociedade e economia mistas, e até as subsidiárias delas foram criadas por lei, é porque houve um entendimento do Congresso Nacional, provocado pelo Executivo, que era importante e o Estado brasileiro está presente nesses setores. Se há uma intenção deles sair desses setores, porque a economia, enfim, tem uma dinâmica, muitas vezes o que era um tempo atrás hoje não prevalece mais, essa decisão não pode ser tomada a partir da manifestação individual de um gestor, lá nessas empresas, que desfaça o seu controle acionário e entrega ao privado disso. Então, o Congresso Nacional precisa voltar a ser escutado. É isso que nós estamos propondo nesse projeto de lei. Agora, deputado, a gente entende que nessa área em que as empresas são responsáveis por uma política do setor, que realmente seja preservada. Mas e empresas como os Correios, que já em face da comunicação ter sido tão alterada, vale a pena o governo continuar como o coordenador, no caso, dessa política de Correios? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Até se você fizer uma análise sobre até a própria evolução tecnológica, o que está tendo hoje de acesso às informações, a forma de você transmitir dados, o que aconteceu recentemente, nisso tudo que estamos discutindo aí, nesse fato do vazamento de informações aí do Intercept, eu acho que isso reafirma a importância de você ter uma empresa estatal que preserve também o interesse público nessa relação também de comunicação do Estado brasileiro com o cidadão. A gente tem um Ministério, o Ministério das Comunicações, que trataria das políticas, né? Mas ainda vale, na sua opinião, uma intenção de uma empresa necessária. Veja, o projeto foi apresentado e nós estamos dispostos a fazer qualquer tipo de diálogo em torno dele também. No nosso entendimento, essas empresas, elas respondem por esse interesse estratégico. Por exemplo, a Casa da Moeda. Você vai admitir que um privado fabrique uma moeda de um país que é um símbolo da soberania do país. A moeda faz parte de um símbolo da soberania. Você vai dar ao privado esse interesse? Você admite que, como eu disse aqui no setor energético, a gente lá no Nordeste, por exemplo, vai entregar a gestão do Rio São Francisco, que é o principal ativo de água do Nordeste brasileiro. De onde você vai ali tirar energia, tirar geração de energia para o desenvolvimento econômico da fruticultura e de onde vai tirar água para abastecer 12 milhões de nordestinos na obra da transposição. Você vai entregar o que a gente chama a caixa d'água do Nordeste para que alguém tome conta e vise a partir daquilo só um lucro e esqueça o lucro social que está nas pessoas esperando disso. Quando você olha o próprio BNDES, que a gente está vendo hoje aí, passando por um processo de questionamento, recentemente, nessa decisão que nós tivemos aí, em torno até da questão da própria reforma da Previdência, estão retirando uma parte de dinheiro, o presidente exonerou essa semana, exonerou essa semana o próprio presidente, no ato, enfim, mais uma vez, que sofreu muito questionamento. Mas é uma instituição que presta serviço, é uma instituição de fomento. Ela pode até ter problemas. Todas essas instituições, ela pode ter algum tipo de desafio, como o próprio Correio já teve no processo em algum momento também. Agora, não dá para que a gente também, muitas vezes, só por ter um problema localizado, a gente queira, a partir dali, tirar a presença, que é fundamental, do Estado brasileiro desses segmentos. O BNDES é um exemplo muito claro disso. Quantas instituições o BNDES financiou, que hoje tem uma presença importante no desenvolvimento do país, na geração de emprego, de renda para as pessoas. Então, essas instituições, o Banco do Nordeste, eu sou lá do Nordeste, está passando também por um processo de privatização. Essa semana eu estive no interior de Pernambuco. O Banco do Nordeste está lá presente, numa cidade do interior de Pernambuco, e vai abrir uma linha de crédito para aquelas que são micro e pequenas empresas, de até 20 mil reais, para que as pessoas possam, ali, nesse momento de crise, fazer algum tipo de atividade. Qual é o banco privado que faz isso? Você vai numa cidade pequena de qualquer rincão do Brasil, você não vai ver a presença lá do Itaú, do Bradesco, do Santander, esses grandes bancos que hoje concentram, inclusive, a maioria dos recursos do setor financeiro e oferir o lucro prezados, quase 60 bilhões de reais foram distribuídos de dividendos ano passado. O lucro do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, do próprio BNDES, do Banco da Amazônia, é um lucro social. É a geração de oportunidade onde a iniciativa privada não se dispõe a ir. Então, você não pode deixar de ter esses bancos presentes e fortes e sob a gestão do Estado brasileiro. E só uma última pergunta, deputado, quanto à tramitação aqui, que a sua proposta foi apresentada esse ano, tem chance dela ser aprovada ainda, já que o governo tem, está querendo mesmo privatizar várias empresas, inclusive a Petrobras? Olha, nós vamos fazer um diálogo com a Casa. Essa proposta foi apresentada, ela foi uma iniciativa nossa a partir da interlocução que a gente fez com várias frentes parlamentares, inclusive, que trabalham na defesa dessas instituições. Mas ela foi subscrita pelo nosso partido, o PSB, mas além do PSB, o PDT, o PCdoB e o próprio PT também manifestaram apoio a essa proposta. Nós vamos agendar em breve, nós vamos ter um ato aqui no começo de julho, reunindo as frentes parlamentares de todas essas instituições que eu te falei agora há pouco, às nove, vai ser um ato muito forte. E um dos encaminhamentos que nós devemos dar a ela é justamente fazer um encontro com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, para que a gente faça, a partir de um diálogo com o Rodrigo, o projeto Andar. Dar a oportunidade do Congresso Nacional debater um tema que está presente na sociedade brasileira. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado, Regina. Eu conversei sobre a exigência da aprovação do Congresso para privatizar empresas estratégicas com o autor da proposta, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Você pode conferir esta e outras edições do programa na internet, no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto